cada uma que a gente vê aqui o mundo tá perdido beire beleza galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal tá aqui o vídeo galera o seguinte eu ainda tô com a cara de sono ainda porque acordei 5 horas da manhã para levar o meu menino e o filho no quartel e no caminho eu fui ouvindo a rádio cbn né direto assunto curto e grosso como tem que ser na rádio escutei uma uma reportagem falando sobre o whatsapp cara que foi descoberto foi descoberto uma vulnerabilidade no whatsapp ontem segunda-feira tá o próprio whatsapp descobriu essa falha e eu entrei aqui rapidamente no site aqui a fonte é o site g1 e fala assim o whatsapp detecta a vulnerabilidade que permite acesso de hackers a celulares ou seja agora imediatamente cara vá no seu whatsapp e verifique se a atualização tá alguns telefones esses mais novos já vem com atualização automática então ele já atualiza e já te protege dessa questão aí mas muitas pessoas inclusive eu fui no meu aparelho celular tá eu vou explicar como é que faz isso pra quem não sabe e no meu whatsapp tava lá atualizar ainda então eu fui e atualizei segundo os criadores do whatsapp né disseram que é só você fazer atualização tá você faz atualização e e já não corre mais o risco do whatsapp essa falha é corrigida é consertado tá ele tava acontecendo esse whatsapp aí ele pessoal criar um programa chamado asus tá e esse asus ele consegue entrar no teu celular pelo whatsapp quando você recebe uma ligação via chamada de vídeo chamada normal pelo zap mesmo que você não não atenda não aceita ligação esse programinha já é automaticamente instalado no teu celular e aí ele tem acesso à câmera e e microfone tá microfone do teu aparelho então não vai adiantar você tampar a câmera porque se o microfone também eles consegue ouvir o que você tá falando tá tudo que você falar próximo telefone eles estão ouvindo muitos países seguranças é como é que se diz a segurança nacional de outros países estão comprando esse aplicativo cara eles compram para poder usar né e ter acesso a informações então assim incrível que esse aplicativo asus que é chamado asus foi criado aí alguns israelita se não me engano vou até olhar aqui deixa eu ler aqui um pouco para vocês aqui o aplicativo de mensagem instantânea whatsapp de propriedade do facebook informou na segunda-feira dia 13 que detectou uma vulnerabilidade em seu sistema que permitia que o aplicativo de hackens instalasse um tipo de um vírus cara um software para ter acesso a dados do aparelho em alguns telefones né e a empresa confirmou em comunicado à imprensa a informação publicada horas antes pelo o financiar times e pediu a um 1,5 bilhão de usuários em todo mundo que atualize o aplicativo para sua versão mais recente e mantenha durante o dia seu sistema operativo como medida de proteção então você vê que o negócio foi sério mesmo né deixa eu ver o que eu quero falar mais aqui importante resumindo cara atualize seu whatsapp agora você vai na playstore no botãozinho esse é para android tá nos android entra na sua no aplicativo de né na na appstore e lá no cantinho esquerdo ele tem lá que os três pontinhos lá né você entra ali e tem lá meus meus apps e lá tem você clicar em meus apps e jogos vai ter lá atualizações né então se o seu não tiver atualizado atualiza agora na ios que os iphone alguns é automático tá ele já tá atualizado ok e algum outros não os mais antigos não acho que o 4 né então usando o 4 ainda você vai lá e faz o mesmo procedimento tá na sua e os três pontinhos lá e atualiza bom então vamos lá primeiro quem fez o ataque né o software espião que foi instalado nos telefones se se assemelha a tecnologia desenvolvida pela empresa cibersegurança israelense e o grupo que levou o whatsapp a colocá-la como principal suspeito por trás do programa de espionagem a vulnerabilidade do sistema para qual a empresa lançou uma atualização na segunda-feira foi detectada no início de maio de maio quando o whatsapp trabalhava para melhorar a segurança das chamadas de áudio e por enquanto não se sabe quanto tempo duraram as atividades de espionagem e os hackers fazer uma ligação e assim funcionava ele fazer uma ligação através do whatsapp para o telefone e cujos dados queriam acessar e mesmo que o destinatário não respondesse a chamada um programa de spyware né não sei se é assim que fala era instalados nos dispositivos do mesmo que você não atendesse aquela ligação de áudio era instalado e em muitos casos a chamada desaparecia mais tarde ou seja mesmo que você não tenha visto que alguém ligou para você ia ficar um tempinho no histórico de chamada né mas com o tempo sumia do nada eles apagavam porque aí você não ia ver não ia desconfiar de nada e ficaria instalado lá sem você saber de nada meu amigo para você ver aí a poder que os cara tem e ó inteligência quem eram essas vítimas que foram as vítimas né até onde se sabe é o seguinte o whatsapp assegurou que logo após tomar conhecimento dos ataques alertou organização de direitos humanos que estavam entre as vítimas da espionagem ou seja até a galera dos direitos humanos foram vítimas empresas de seguranças cibernéticas e o departamento de justiça dos estados unidos é rapaz o cara nunca confiei tablet celular com câmera eu tô até usando aqui agora cara mas é complicado esse aplicativo que você baixa e tem a opção aceitar concordo com tudo que eles querem você você não lê aquelas né o que que eles estão que é para você aceitar aquilo ali você não lê tudo de repente lá no finalzinho tem podemos acessar sua câmera e você concordou a né podemos acessar seu microfone você concordou né é complicado bom se vocês quiserem também ver mais tem aqui algumas coisas no g1 tem um outro site falando alguma coisa engraçado que pesquisei no youtube e não vi nenhum vídeo falando sobre isso alertando sobre o whatsapp né por isso que eu vim até aqui e passar para vocês isso aí e esse vírus ele tem a capacidade para infectar telefones com sistema operacional da Apple que é o ios e do google do google que é o android né então aí ó todos né todos é fácil cara isso é fácil é essa é a mensagem para hoje eu tô ainda com cara de sono porque acordei cedo e assim que eu ouvi essa reportagem cara corri para o canal já para comunicar a vocês e como vocês estão vendo aí eu não tô ganhando nada tá tô fazendo isso mesmo para ajudar a galera aí você vê que não tem propaganda no meu canal até porque o youtube também retirou tô nem aí para isso aí tá é deixa o like aí se inscreva porque o importante aqui é é a notícia tá é chegar até vocês aí aí ajudar de alguma forma beleza mas ajuda aí porque dá trabalho para fazer cara beleza beleza essa foi a mensagem de hoje valeu meu desculpa aí eu fiz o nome aí também eu não tô aqui para ser bonitinho para ninguém tá apenas passar a mensagem aí e agora eu vou voltar dormir um pouco o valor galera atualiza o zap o mais rápido possível essa mensagem ó